Música Alô, 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 Marombada! Estamos de volta, eu sou Alô Marombada, sou doido, sou maluco E você que gosta de um suplemento, tá querendo entrar aí pra esse mundo marombástico da importação Este é o seu canal, seja bem vindo Hoje finalmente vou fazer um unboxing depois de muito tempo Marombada tem me pedido muito, tem perguntado aí sobre questão dos prazos e tudo Então trouxe aqui uma caixinha de um parceiro Eu não sei o que que tem, ele tirou a nota Eu realmente não sei o que que tem aqui dentro, vai ser uma surpresa E ele não me passou também os dados, o prazo Eu sei que é pelo frete, foi pelo DHL Ou seja, tá uma beleza, ele não me passou porra nenhuma, eu não tô sabendo de nada Marombada tem me perguntado aí sobre a questão do que não tá aparecendo mais o DHL HD Care Rio de Janeiro Só tem o DHL HD Care Realmente a semana agora, início aí de outubro, pro meio de outubro agora Não tá tendo mais a opção, não vi pelo menos A opção aí de DHL HD Care Rio de Janeiro Tá só o normal ou o Priority Os parceiros aí já me passaram as informações Dizendo que o DH Priority, ele tá chegando muito rápido no Brasil A HD tá shippando no mesmo dia, dependendo do horário que você compra Se você comprar no horário comercial, normalmente tá saindo no mesmo dia E no prazo aí de 5 até 7 dias, tá chegando no Brasil Só que é aquela velha história, né Marombada? Que vocês conhecem aí de coa e salteado Infelizmente para lá na receita, na aduana E aí não tem prazo Em média, os pacotes aí estão chegando no prazo de 35 a 45 dias É o caso desse aqui Ele é acima de 4,5 libras Ele tá com 2,4 quilos aqui Eu vou listar pra vocês aí os detalhes dessa encomenda Alguns Marombas estão me perguntando também Por que eu falo que vou botar os detalhes e não coloco Não é isso, eu coloco Pra você que tá no PC, você vai ver de boa Mas a grande maioria da Marombada olha pelo celular E pelo celular não aparece aí a legenda Não aparece aí o balãozinho com os detalhes Então Maromba, é olhar pelo PC Se você tiver pelo celular, infelizmente não vai ser possível ver os dados E eu não posto embaixo, eu vou postar no balãozinho aqui pra vocês Beleza? Prazo, peso, valor, tudo isso Até anotei aqui pra não me perder Que o Marombada tem feito muitas perguntas Com relação ao valor A HD não tá colocando mais 30% do valor Tá colocando o valor integral aí realmente da encomenda É porque também Marombada já não cola mais A grande verdade é essa A receita já pegou Já não cola mais De acordo com informações aí Dos parceiros Parece, não tenho certeza Eu tô confirmando essa informação Que a própria DHL O próprio frete aí, correio americano Tá pedindo pra não fazer mais isso Tá pra colocar realmente o valor normal da encomenda Porque tá dando treta aí Aqui no Brasil A receita realmente tá marcando em cima Mas vamos lá Já respondi a pergunta Marombada Vamos ao que interessa Vamos ao que interessa Tá até meio aberto aqui Eu vou por onde? Vou por aqui mesmo Vou fazer um Um raiado Aqui Vamos ver o que é Não dá pra saber direito o que é Porque assim A HD ela tá colocando os pacotes bem fechados Às vezes tem muita coisa Às vezes tem muita coisa Lá não tem muito critério pra questão de pacote não Tirar aqui aí Ah, eu peguei o fundo do Ó, tem coisa pra caramba hein Acho que aqui vai dar pra tirar bem Vamos ver aqui, pera aí O que que é isso? Ah, um Dynaburner Um Dynaburner da Dynatize Pô, pequeno esse aqui hein 60 cápsulas Ele é bem pequeno Interessante Olha o que mais nós temos aqui O que que é isso? O que que é isso? Ah, Maromba Um Fembuterol Da MuscleTech Se eu não me engano É MuscleTech? Eu acho que é da MuscleTech E até meio aberto aqui Ó, Maromba Tá aberto hein Tá aberto Ó, estilo remedão hein Como diz um parceiro Estilo remedão É da MuscleTech MuscleMeds MuscleTech não MuscleMeds É, tá aqui ó Não sei se vai dar pra ver direito no vídeo aí MuscleMeds É, isso aqui Eu acho que eu vou catar um desse aqui hein Eu vou catar um desse aqui pra falar pra vocês Fembuterol Eu realmente tenho um pé contra Quando um fabricante aí de suplemento Inventa de colocar aí um nome, né Um nome aí Fembuterol Vocês estão entendendo aí o que eu tô dizendo, né Um nome semelhante aí a um A um Outras paradas, né Interessante Eu já ouvi falar muito desse Fembuterol É, isso aí vai mais pra frente aí quem sabe Eu não vou catar do Maromba Falar pra vocês aí Tem mais coisa aqui O que que nós temos aqui? Ah, rapaz Isso aqui tem tempo Que eu não faço unboxing Isso aqui O Bom e Velho Carnivo Agora liberado no Brasil Isso aqui é bom, hein Chocolate Bom e Velho Carnivo Eu tava com saudade desse suplemento Fazer unboxing dele Muito bom O que mais nós temos? Lipo 6 Black Dois Lipo 6 Black Porra, Maromba Se eu não me engano Acho que são três Marombas Compraram aqui E um Assault Da Moscow Farm Porra, Marombada aí escolheu bem, hein Escolheu bem Bastante coisa Deixa eu colocar aqui um do lado do outro Três Termos Dois Lipos Um Dynabun E na verdade aí entrariam quatro, né Aqui tive Eu gostei Fembuterol Porra, Marombada aqui mandou bem Muito tempo aí É... Acho que já tem mais ou menos um ano Me perguntaram sobre ele Ele é meio carinho Se eu não me engano Eu não lembro Quanto é que ele tá Realmente eu não lembro Mas... É um termogênico interessante Falar dele mais pra frente aí Quem sabe, né Ou trazer o Maromba pra falar Sobre ele É interessante Mas isso aí, Marombada Então, sem muitos detalhes Deixa eu acertar aqui Sem muito... Sem muitas novidades A questão que eu queria falar mais pra vocês Era essa questão de prazo Tá aí na faixa de 35, 45 dias ainda Não mudou nada com relação à receita Ou seja, compras acima de 4,5 libras Tem maiores chances de passar numa boa do que abaixo Abaixo Marombada aí tem conseguido, por exemplo Passar um frasco de BCAA Ou seja, coisa muito leve Coisa muito leve A grande maioria tá sendo Realmente tributada aí Abaixo de 4,5 libras E a questão do valor Eles não tão colocando Principalmente o DHL Não tá colocando 30% Então é isso Outra coisa que eu queria esclarecer pra vocês aí Cuidado Estamos chegando ao novembro sinistro Novembro é um mês normalmente sinistro pra compras Quem lembra do ano passado sabe do que eu tô falando Mais pra frente aí eu vou fazer um vídeo Dando maiores detalhes Relembrando a Marombada E quem não, nunca importou Tá importando agora Pra deixar um alerta aí Sobre novembro Beleza? Então é isso aí Marombada Vamos beber aquela água Vamos beber aquela água Esses termogênicos aí me deram até sede Tem muito termogênio Marombada vai ficar seca Quando é esse período Beleza? Saúde É isso aí Quem gostou já sabe Vou até tirar a água daqui Vou mostrar o carnívor melhor aqui Porque Saudade de suplemento Quem gostou já sabe Dá aquele joinha Se inscreve no canal Dá uma favoritada E logo logo possível retornaremos com mais suplementos Mais dicas E muito mais diversão Falou, falou Barombada Que legal Activate Activate E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.